Fala amigos pescadores, nesse pequeno review mostro a vocês essa linda carretilha, a RedX BG 11000, uma carretilha de entrada com um custo-benefício ótimo, vê que maravilha pessoal, essa carretilha aqui, irei mostrar alguns detalhes dela, irei mostrar alguns detalhes dela, certo? A vocês, carretilha ótima, toda robustazinha, sem folga alguma, gostei bastante dela, irei mostrar só alguns benefícios que ela apresenta aqui a vocês, certo? Bem pessoal, essa carretilha é uma carretilha de entrada, certo? Uma carretilha com custo-benefício bacana, só custou 230 reais no Mercado Livre, certo? Irei deixar aqui a descrição, na descrição onde comprei, carretilha que chegou menos de dois dias, certo? Aqui no interior de Pernambuco, uma carretilha com uma capacidade de linha bastante boa, certo? Aqui ó, o carretilha dela é bem fundo, vocês estão vendo aqui o carretil bem fundo, linha 0,30, ela cabe 200 metros, certo? O drag dela é de 8 quilos pessoal, 8 quilos, veja só, drag bacana, drag de 8 quilos, sistema de freios magnético, aqui ó, sistema de freio magnético, 10 pontos, certo? E ele é todo ponto a ponto, certo? Pessoal, veja só, sistema de freio magnético, ponto a ponto, sintonia fina, ponto a ponto, pessoal, veja só, ó, não sei se vocês estão escutando, mais uma vez, ó, estrela, ponto a ponto, também pessoal, vê só, isso é a importância muito boa para, na hora de vocês regular a carretilha e vocês já saber bem definitivamente como regular a carretilha, certo? Aqui ó, o sistema de desarme dela, ótimo, toda robustinha carretilha, toda durinha, a manivela é um pouco maior, pessoal, a manivela é um pouco maior para ajudar na hora de pegar os grandes peixes, certo? Ela tem o tamanho de 11 centímetros, certo? Essa manivela, ela é 11 centímetros para facilitar mais nas brigas, né? Aqui ó, a relação de recolhimento dela, pessoal, é 7.1 a cada volta aqui na manivela que vocês dá, dá 7 voltas aqui no carretel, certo? Ela tem o sistema de anti-reverso, ela aqui ó, só gira para frente, certo? Não volta para trás, ó, bem dura mesmo, não tem folga, pessoal, é uma carretilha boa, gostei muito dela, ó, não tem folga o sistema anti-reverso dela, certo? Nas carretilhas, geralmente, a gente encontra um botãozinho para a gente abrir essa parte aqui dela, certo? Aqui ela não tem, ela tem esse tipo de sistema aqui, pessoal, vê só, é um ferrinho aqui, ó, a pessoa só afasta ele para poder abrir, certo? Eu vou aqui mostrar a vocês, pessoal, eu abri aqui, certo? Eu achei um pouquinho duro, por isso que eu não mostrei a vocês, eu acho que é porque a carretilha está nova, certo? Depois eu colocarei um pouquinho de óleo aqui nessa parte para facilitar, mas veja só, pessoal, como é bem diferente esse sistema aqui, ó, só apertando aqui, ó, uma trava, certo? Aqui, ó, o carretelzinho dela, o carretel dele é todo em cerâmica, carretel, ótimo, cerâmica, aqui dentro, pessoal, o pião dele, pessoal, o pião dele é bem reforçado, pessoal, o pião dele é em cima de enrolamento, certo? Não tem folga, pessoal, ó, não tem folga, aquele tipo de folga aqui, em certas carretilhas, a gente, quando roda isso aqui, o pião começa a ficar solto, certo? E ele não tem folga, vou botar um pedacinho aqui de uma caneta, uma caneta para vocês verem, ó, vou mexer aqui, ó, veja que ele não tem aquele tipo de folga, bati aqui na câmara, certo? Carretilha boa, custo-benefício ótimo, e é isso aí, pessoal, vou montar ela aqui para vocês verem mais uma vez, ó, coloquei aqui a partezinha do... da trava, ó, fechou, coloquei, certo? E travei a carretilha. Carretilha ótima, carretilha BG, Red X da Maruri, 11 enrolamentos, e é isso aí, pessoal, eu agora vou fazer o seguinte, próximo vídeo, irei mostrar a vocês, eu testando essa carretilha, ver a capacidade de linha correta que ela cabe, de, eu só gosto de usar a linha 025, 025, na carretilha, certo? 025, e eu irei testar ela com os peixes agora, mostrar a vocês o arremesso dela, se arremessa com iscas pesadas, iscas leves, vou fazer um pequeno review mostrando ela na prática, certo, pessoal? É isso aí, pessoal, espero que gostem do vídeo, compartilhem, divulguem, deixem aquele joinha e que Deus abençoe todos vocês, até a próxima!